E aí, pessoal, tudo bem? Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu termino todos os meus vídeos com a frase Expanda sua mente e veja o mundo com outros olhos. Mas vocês sabem exatamente o que eu quero dizer com essa frase? Não? Pois é, galera. Hoje vocês vão descobrir o recado que eu quero passar com ela. Quando eu digo expanda sua mente, meu maior objetivo é fazer vocês enxergarem que não existe verdade absoluta. E que certo e errado podem simplesmente ser relativos. Agindo assim, certamente vocês reduzirão de forma considerável seus erros. Procure não julgar as pessoas o tempo todo. Principalmente aqueles que vocês sequer conhecem. É importante entender que nem sempre a forma como encaramos o mundo é necessariamente a mais correta. E depois a gente evolui a cada segundo. E um pensamento que hoje é líquido e certo, amanhã pode se tornar uma ideia obsoleta, bofada. Rigidez e falta de flexibilidade ingerçam a gente e acaba nos impedindo de crescer. Pensem nisso. Quando digo expanda sua mente, eu tenho a intenção de mostrar que vocês devem aprender algo novo todos os dias de suas vidas. E que o novo ou o diferente, eles não são seus inimigos. Ajo que houver, mantenham suas mentes expandidas para que fique sempre claro que independentemente de quem sejam vocês, ou da condição social que vocês ocupem, respeito é fundamental. E digo isso porque eu não tenho dúvida de que se vocês conseguirem colocar essas ideias em prática, inevitavelmente irão ver o mundo com outros olhos. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí